Os bolseviques devem tomar o poder. Carta ao Comitê Central, aos comitês de Petrogrado, e de Moscovo. Tendo obtido a maioria nos sovietes de deputados operários e soldados de ambas as capitais, os bolseviques podem, e devem tomar o poder de Estado nas suas mãos. Podem, pois a maioria ativa dos elementos revolucionários do povo de ambas as capitais, é suficiente para arrastar as massas, para vencer a resistência do adversário, para o destruir, para conquistar o poder, e mantê-lo. Pois, propondo imediatamente uma paz democrática, entregando imediatamente a terra aos camponeses, restabelecendo as instituições e as liberdades democráticas espesenhadas e destruídas por Kerensky, os bolseviques formarão um governo que ninguém derrubará. A maioria do povo está por nós. Demonstrou o longo e difícil caminho de 6 de maio a 31 de agosto, e a 12 de setembro. A maioria nos sovietes das capitais, é fruto do desenvolvimento do povo para o nosso lado. As vacilações dos socialistas revolucionários e dos mencheviques, o reforço dos internacionalistas entre eles, provam a mesma coisa. A Conferência Democrática, não representa a maioria do povo revolucionário, mas, apenas as cúpulas pequeno-burguesas conciliadoras. Não nos devemos enganar com os números das eleições, a questão não está nas eleições. Comparai as eleições para as dumas urbanas de Petrogrado, e de Moscovo com as eleições para os sovietes. Comparai as eleições em Moscovo, com a greve de 12 de agosto em Moscovo. Eis os dados objetivos, sobre a maioria dos elementos revolucionários que conduzem as massas. A Conferência Democrática engana o campesinato, não lidando, nem a paz nem a terra. Só um governo bolsevique, satisfará o campesinato. Por que devem os bolseviques, tomar o poder precisamente agora? Porque a iminente entrega de Petrogrado, tornará as nossas probabilidades 100 vezes piores. E não temos forças para impedir a entrega de Petrogrado, com um exército com Kerensky e companhia à cabeça. Também não é possível esperar a Assembleia Constituinte, pois, com a rendição de Petrogrado, Kerensky e companhia podem sempre frustrá-la. Só o nosso partido, tomando o poder, pode garantir a convocação da Assembleia Constituinte, e tomando o poder, acusará os outros partidos de protelação, e provará a acusação. Deve-se, e pode-se impedir uma paz separada, entre os imperialistas ingleses e alemães, mas apenas agindo rapidamente. O povo está cansado das vacilações dos mencheviques, e dos socialistas revolucionarios. Só a nossa vitória nas capitais, arrastará os camponeses atrás de nós. A questão não é o dia da insurreição, nem o seu momento no sentido estreito. Isto será decidido, apenas pela voz comum daqueles que estão em contato com os operários e os soldados, com as massas. A questão consiste, em que o nosso partido tem agora de fato, na Conferência Democrática, o seu Congresso, e este Congresso deve decidir, queira ou não queira, mas deve, o destino da revolução. A questão, consiste em tornar a tarefa clara para o partido. Por na ordem do dia, a insurreição armada em Petrogrado e em Moscou, e na sua região, a conquista do poder, o derrubamento do governo. Refletir como fazer agitação a favor disto, sem o expressar, assim, na imprensa. Recordar, refletir nas palavras de Marx sobre a insurreição, a insurreição é uma arte, etc. É ingênuo esperar pela maioria formal dos bolseviques, nenhuma revolução espera por isto. Também Kerencki e companhia, não esperam, antes preparam a entrega de Petrogrado. Precisamente, as lamentáveis vacilações da Conferência Democrática, devem esgotar, e esgotarão, a paciência dos operários de Petrogrado e de Moscou. A história não nos perdoará, se não tomarmos agora o poder. Não há um aparelho. Há um aparelho, os sovietes, e as organizações democráticas. A situação internacional está precisamente agora, em vésperas de uma paz separada dos ingleses com os alemães, a nosso favor. Propor, precisamente agora a paz aos povos, significa vencer. Tomando o poder imediatamente, em Moscou como em Petrogrado, pouco importa quem começa, talvez mesmo Moscou possa começar, venceremos absoluta e indubitavelmente.